Em 15 de outubro de 2003, um ônibus espacial estava prestes a deixar a Terra e entrar no espaço. A bordo está um astronauta chinês, Yang Liwei, o primeiro taikonauta a voar no espaço. Enquanto estava no meio da missão espacial, o homem estava prestes a experimentar um dos momentos mais estranhos e provavelmente mais assustadores de sua vida. Sinta-se inconfortável, hoje o levaremos além das nuvens. Mas agora, prontos para a decolagem? 3, 2, 1, Lançamento Iminente Yang Liwei tinha apenas 30 anos quando foi reconhecido como o primeiro astronauta da China, também conhecido como taikonauta. Um ex-piloto de caça da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo Chinês foi selecionado como candidato a astronauta em 1998 e depois treinado para fazer o voo espacial. Ele subiu para o posto de Tenente-Coronel, o mesmo posto que ocupava em sua primeira missão como Major-General em 2008. Em 15 de outubro de 2003, Yang Liwei embarcou na espacionave Shenzhou-5 sozinha, no quinto voo do programa espacial chinês Shenzhou e no primeiro voo a transportar um astronauta chinês. A sonda foi lançada no espaço pelo foguete Long March 2F, para uma missão que durou um total de 21 horas. Durante sua curta estadia, o astronauta chinês disse que ouviu o que parecer ser violento na fuselagem de sua nave espacial. Ele disse que estava muito nervoso quando isso aconteceu. Quando o barulho foi ouvido, Yang Liwei foi até a escotilha de sua nave espacial para tentar encontrar a causa, mas ele não notou nada de incomum, o que apenas aumentou sua ansiedade. Em 16 de outubro de 2003, ele voltou de seu voo espacial em um estado de turbulência. Embora tivesse passado apenas 21 horas no espaço, dormiu apenas 40 minutos e circulou a Terra 14 vezes, mas deixou a cabeça nas nuvens. Ele sabia que algo havia acontecido e que não era o produto de sua imaginação. O homem que se tornara um herói na China havia dito a seus sucessores sobre esse fenômeno, para que eles não ficassem surpresos se isso acontecesse com eles, especialmente para que eles não se preocupem com isso. E foi exatamente o que aconteceu. Embora Yang Liwei tenha dito que esse fenômeno não ocorreu novamente durante sua estadia, astronautas das seguintes missões Senzou 6 e Senzou 7 confessaram ouvir um barulho estranho, o que apenas confirmou o que Yang disse. Ele até tentou produzir o mesmo som na frente de sua equipe técnica, usando instrumentos para que eles pudessem resolver o mistério. Mas foi somente em 13 anos, em entrevista à China Central Television, que o coronel do Exército Chinês declarou publicamente que um som inesperado havia sido produzido durante sua jornada a bordo do ônibus espacial Senzhen 5, em outubro de 2003. Também, ele afirmou que tinha certeza de que o som não vinha de fora ou de dentro da espaçonave. Quando solicitado a descrever o som, ele disse que era semelhante ao som de uma vara de madeira contra um balde de sucata, parecia oco e produzia leves ecos. O foguete Liwei passou por um meteorito? Foi uma alucinação de astronauta? Ou foi apenas uma piada de mau gosto? As teorias mais loucas foram imaginadas na época. Desde então, não encontrando uma explicação plausível para o fenômeno, esse experimento continuou a assombrar o astronauta, além de outros cientistas que queriam encontrar uma resposta racional. Um mistério resolvido? Enquanto a causa desses sons estranhos ainda era desconhecido até agora, o mistério parece ter sido resolvido recentemente. Bem, esperamos que sim. De fato, o que intrigou os cientistas não foi o barulho, mas sim de onde veio, uma vez que a sonda do Dr. Yang estava a quilômetros da Terra. Como não há suporte sonoro nesse nível, o espaço deve ter sido infinitamente silencioso. Como o professor Gog Chien Yang, especialista em engenharia espacial da Universidade Nacional de Singapura, explicou muito bem no canal da BBC. A jornada do som requer um meio, seja partículas de ar ou moléculas de água ou átomos metálicos sólidos, disse ele. Ele disse que, se houvesse um barulho como esse, devia haver um objeto físico sólido por perto, e não havia nada além da nave de Li Wei. No entanto, ele ressalva que essa teoria continua sendo uma mera suposição especulativa. O colega do astronauta Wee Sang-seo poderia ter sido o resultado de uma expansão ou contração da espaçonave, já que a temperatura fora da espaçonave pode variar dentro da órbita. Após muita reflexão sobre o assunto, o astronauta Yang Li Wei finalmente declarou durante uma reunião com estudantes na cidade de Ningbo, província de Zhejiang, que esse ruído estranho provavelmente estava relacionado a variações de pressão. Estes teriam deformado o casco externo da espaçonave quando ela deixou a Terra. Uma teoria que foi posteriormente confirmada por Liu Hong, um cientista especializado no mundo espacial, que escreveu um artigo muito interessante sobre o assunto. Segundo ela, os sons que Yang Li Wei ouvia só podiam vir de pequenas deformações nos materiais da cápsula. Liu disse que fenômenos semelhantes foram relatados em uma missão anterior, e que os astronautas pensaram que alguém estava chamando-o do lado de fora. Mas é claro que não havia ninguém. Foi então descoberto que a mudança de temperatura corrida estava causando variações na pressão do ar. Foi a diferença de pressão entre as paredes interna e externa dos vasos que causou essas deformações que, por sua vez, produziu ruído. E, como disse esse especialista de maneira adequada, a menos que haja explicações racionais e científicas para fenômenos estranhos que os cientistas possam encontrar explorando o desconhecido, devemos procurar e encontrá-los. E é exatamente isso que avança na ciência. Você acha que essa explicação faz sentido? Essa história lhe pareceu estranha? Bem, aqui estão alguns outros, ainda mais incomuns, que aconteceram na ausência de peso. A música estranha que os astronautas da Apollo 10 ouviram Quase 40 anos após a jornada da Apollo 10, a NASA revelou que havia gravado algum tipo de música que a equipe da Apollo 10 ouvira em maio de 1969, quando sobrevoou o lado escuro da estrela branca. Sim, deixamos claro que era a música e não o som. A tripulação da Apollo 10, composta pelo comandante Thomas Stafford, o piloto do módulo de controle de vôo John Young e o piloto do módulo lunar Eugene Cernan, estava em um vôo de teste antes da tão esperada primeira viagem à Lua, em julho de 1969, por Neil Armstrong, na missão Apollo 11. Naquele dia, todos os três tripulantes não tiveram contato com a Terra, quando um ruído estranho semelhante a uma melodia, o apito, apareceu. Sua espaçonave, voando sobre o lado escuro da Lua, estava naquele momento exatamente a 1500 metros acima da Terra. Os três astronautas acharam o fenômeno tão bizarro que poderia afetar sua credibilidade com seus superiores se tivessem que discuti-lo quando retornassem. Eles debateram se deveriam ou não falar disso ao Centro de Controle, temendo que a descoberta os fizesse parecer como se não estivessem falando sério, ou isso pode comprometer suas chances de participar de futuras missões. Finalmente, a trilha sonora, que dura quase uma hora, foi gravada e transmitida para o Centro de Controle em Houston, Texas. Não foi até algumas décadas depois que a NASA decidiu tirar o pó de seus arquivos e torná-lo público. De fato, essa revelação chocante sobre a famosa melodia estranha foi lançada recentemente pela NASA. Foi revelado no canal Acaba Americanos Discovery em um programa chamado Arquivos Inexplicáveis da NASA. Embora seja muito tentador pensar que essa música pode ter origens extraterrestres, a NASA confirma que não. O engenheiro da Agência Espacial disse em entrevista que os rádios das duas naves espaciais, o módulo lunar e o módulo de comando, que estavam conectados, certamente poderiam interferir entre si e criar um tipo de música. Uma explicação que mais tarde foi questionada por vários outros astronautas. O que você acha que poderia ter sido? Ela queria falar sobre um fenômeno alienígena, mas entrou em colapso. Vamos lá, de volta à Terra. Desta vez não se trata de ficar na Lua. Rede Mary Morpher Stephanie Sheen Piper é uma astronauta americana que trabalhou na NASA. Na época, ela era a única astronauta da tripulação Atlantis durante a missão STS-115. Sua principal tarefa era assumir a montagem da Estação Espacial Internacional. Durante essa missão, Rede Mary fez uma descoberta fenomenal. Pelo menos foi o que ela revelou. Em 22 de setembro de 2006, a astronauta de 43 anos retornou de uma longa jornada ao espaço. Durante a cerimônia de retorno à Terra em Ellington Field, em Houston, Rede Mary Morpher Stephanie Sheen Piper foi surpreendida duas vezes durante a conferência de imprensa que estava dando aos jornalistas na sala. Assim como um astronauta estava a caminho de explicar um incidente que ocorreu durante o voo. Na sua opinião, ele testemunhara um fenômeno estranho e queria testemunhá-lo publicamente e em detalhes. Depois de se levantar pela primeira vez com a ajuda de seus colegas, os serviços médicos a levaram por uma porta de emergência durante a segunda doença para o exame, pois dessa vez ela acabara de perder a consciência. Um comunicado à imprensa afirmou mais tarde que sua condição não era preocupante e que o astronauta não precisava ser levado ao hospital. O cirurgião de voo que a examinou explicou que o astronauta estava experimentando os efeitos da transição da ausência de gravidade para a gravidade da Terra. De qualquer forma, estamos felizes por ela não ter nada, mas não saberemos mais sobre essa famosa descoberta alienígena, pois Heidemary Morphard Stephanischen Piper não pôde continuar seu testemunho. O que ela observou em sua viagem? Esse desconforto tinha algo a ver com o que ela vira? Ou foi apenas uma coincidência? O mistério permanece. No entanto, deve-se notar que a perda de consciência nos astronautas não é tão rara. Aproximadamente um a cada três astronautas está sujeito ao desconforto ao retornar à Terra. Quando no meio de uma missão, a ausência de gravitação faz com que os fluidos corporais migrem para a parte superior do corpo, o que é bastante natural. Em seguida, eles submergem no peito e na cabeça, o que tende a causar enxaquecas e sensação de peso. Então, os órgãos dobram de tamanho e o corpo libera cálcio e plasma sanguíneo. Isso leva a diminuição na produção de glóbulos vermelhos. Uma vez na Terra, o sangue flui para o resto do corpo, liberando o cérebro e todos os outros órgãos que até então eram irrigados. Isso então causa desconforto. Felizmente, estes são temporários e não causam grandes problemas. É por isso que ainda esperamos que Heidemary Morphold Stephanistin Piper possa finalmente revelar o que testemunhou durante sua missão em setembro de 2006. Embora 14 anos se passaram, nunca é tarde demais para saber a verdade. Então você encontrou essas histórias estranhas? Qual deles te intrigou mais? Dê-nos a sua opinião nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.